E aí E aí E aí E aí Aí lá lá capeta tamo junto Aí ó Agora vem a família aqui da Cantar Rap aqui Que é muito lindo viu velho Na moral É o pai e a filha Tá ligado? A família é homem negro aqui Isso é coisa maluco Olha a menina que vai cantar aí ó Cadê as meninas aí ó Vamos fazer a vale pra menina aqui ó Olha o tamanho dela que vai cantar rap E aí E aí E aí Dá um tempo aí ó Rapaziada Esse é o homem negro aqui saco Com favela tem cultura com quatro pretos nova era Anjo do dentro é isso do dentro assim que é Vamos que vamos aí Aí DJ Vamos aí pra vocês Homem negro E aí E aí Rap Roots E aí galera A favela tem cultura A capa e rua é nóis O homem negro na rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favela que conhece não se ilude Conhecimento intelectivo Conhecimento intelectivo Eu sempre acredito que tudo é possível Idealismo depende da cabeça Paz e amor liberdade nunca esqueça Sou caçador de sonhos Quero viajar Navego pela mente Sem rumo de chegar Sem blá 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 Sem cheiro Me dá outra caneta Que a dita acabou Palavras, palavras Olho pro céu Expresso o sentimento em um pedaço de papel Digo o que penso E o que eu vejo O mundo melhor no futuro Eu desejo E as criancinhas Passando fome O futuro do país Ninguém sabe o seu nome Julão Ninguém Mora nas ruas Vivendo e aprendendo Com a vida dura O homem negro na rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favela que conhece não se ilude O homem negro na rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favela que conhece não se ilude Jovens na esquina Isso é normal O catador de lata querendo o real Dizem que sou louco Talvez eu seja Quem é dono da verdade e da certeza Eu sei que nada sei Quero aprender O favelado tá preso Porque O desemprego no Brasil só aumentando Não tem emprego quando tem é explorando Representando o povo do gueto A rima é forte consciência e respeito O som da rua é de arrepiar O rap é poesia, a magia está no ar São tantos conceitos e preconceitos Todo tipo de som eu respeito E a rima eu vou levando Eu vou na fé E o hip hop tá na veia Zé Mané O homem negro da rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favela que conhece não se ilude O homem negro da rima vai representar O homem negro da rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favela que conhece não se ilude E nesse fernura não joga conversa fora Tem um moinho pra criança, fora da escola Que coisa feia o governo tá fazendo Sem investimento a educação está morrendo O que não faz nada o que vai acontecer O futuro do país amanhã tá sem comer Sem educação não somos nada a estudar Sem alguém tem futuro criança Sei não é visions? A rima vai representar A rima é muito louca Não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favola que conhece, não se lude O homem negro na rima vai representar A rima é muito louca, não paro de pensar O homem negro é atitude A rima é da favola que conhece, não se lude Rap Roots, Rap Roots, Rap Roots E a homenagem a todos os grupos de rap aqui presentes Família, Nova Era, Gato Preto É nóis, o homem negro MC Fernanda É nóis, favela de cultura O homem negro é muito louco, o mundo era feliz Sem drogas, sem armas, foi tudo o que eu sempre quis Sem miséria, sem sofrimento Não vi pessoas dormindo ao relento O respeito entre todos é normal De união, igualdade social Existe apoio, cultura, liberdade e dispersão Toda criança tem acesso à educação Não existe fome, policia nem portido Mas o sistema é desenvolvido A paz é tão linda Quero ficar, eu posso até voar Mas que bruto legal, liberdade pra pensar Vou viajar, o tempo acabou Vou acordar, será que é real? Vou ilusão, essa terra de paz A foi união Onde estou? Onde fica esse lugar? Onde estou? Onde fica esse lugar? Onde estou? Onde fica esse lugar? 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 Pelo dos necessitados, o lixo da esquina é reaproveitado O governo pouco investe na educação, o dinheiro só desperta ambição Corrupção é só ser do poder, quem tem caráter vende pra sobreviver É cada um por si, e Deus nos nos, oh meu Jesus, abençoe esse povo Comunidade na correria, pra garantir o tom de cada dia Em um barraco, ele vai sobrevivendo e a esperança de mudança Está morrendo, será que é real? Ele usou essa terra de paz, valeu a união Onde estou? Onde vim parar? Onde estou? Onde fica esse lugar? Onde estou? Onde vim parar? Mas que lugar? Mas que lugar? Onde estou? Onde vim parar? Onde estou? Onde fica esse lugar? Onde estou? Onde vim parar? Mas que lugar? Mas que lugar? Eu tive um sonho muito louco Muito louco, um sonho muito louco Ei, Happy Roots Eu tive um sonho muito louco Muito louco, um sonho muito louco Ei, a Jade CMC é nossa, favela Um dia um cara sonhador Pegou seu violão e tudo começou Escrevia, rap, escava o caderno Seus pensamentos serão eternos Quando criança, seu pai o esqueceu A esperança do encontro desapareceu Juventude marcada, sofrida Só que o tempo não por essa ferida Eu digo o que eu penso E o que eu vejo O mundo melhor O futuro eu desejo Educação liberta sua mente O meu sonho é ver O povo consciente Minha forma de pensar Com canção eu quero expressar A realidade de verdade é pra mostrar Será que é real? Ou ilusão? Essa terra que faz amor e união E a favela E a favela tem cultura Favela tem cultura é uma iniciativa aí do MC Pablo Juntamente com o Marquinho Black A galera do Quatro Preto aí que faz o som Na comunidade Sempre a galera do rap A galera do rock and roll A galera do reggae Apoiando aí É isso aí Favela unida, tá ligado? Favela tem cultura É nóis Manda Black É Vai começar tudo de novo É sempre assim Nasce mais uma criança Aí não tem condições do pai e da mãe criar Essa criança vai crescendo Quer comprar uma roupa da moda Não tem condições Quer comprar um tênis da moda Não tem condições Aí se envolve com o tráfico de drogas Se envolve no mundo do crime Ou então tá jogado na esquina Tomando cachaça Ou usando droga É Infelizmente Essa é a nossa história A sociedade brasileira Vive dessa maneira João Ninguém João Ninguém João Ninguém João de nada Sempre sozinho Desconfiado Vive trozado Na rua Jogado Comendo pedra Pra matar a zumbi Pra matar a zumbi Batou um homem Injuriado Injustiçado Um sofresor Um trabalhador Honestidade Virou fraqueza e malandragem dessa cidade Assim vivemos em sociedade Sociedade em pleno observa Raço venda e racionais Precocentos raciais, sociais João Ninguém, João do Mundo Teve um sonho de ser doutor E só na vida história sofrida E foi vivida a vida abandida Vai vivendo João Ninguém Essa história sofrida Essa história marcada E o sofrimento se dá mais forte Ou João sangra até a morte Ter queira é ilusão Só a herde é a solução Mas de João, lá vai João Ninguém É só mais um João João da vida, João sem razão Lá vai João Ninguém É só mais um João João da vida, João sem razão João Ninguém João Ninguém João Ninguém Vai vivendo sofrendo ferido Vai vivendo sozinho fudido É a história João Ninguém E guarde na memória Lá vai João Ninguém De onde nada Seve sozinho, desconfiado Vive trocado Na rua jogado E guarde na memória Pra matar a fome Pra matar a fome E matou o homem Injuriado Injustiçado O sofrimento O trabalhador Honestidade Virou sequência E malandragem Necessidade Assim vivemos Em sociedade Sociedade Pernão E salva Raça humana Irracionais Reconceitos raciais Sociais João Ninguém Vindo ao do mundo Vive o sonho De ser doutor Que falou da vida História sofrida E foi vivida A vida bandida Vai vivendo João Ninguém Nas cadeiras E nas favelas Se o sofrimento Se dá mais forte Ou João sangra Até a morte É dinheiro É ilusão Só a erva É a solução Aqui João Lá vai João Ninguém É só mais o João João na vida João sem razão Lá vai João Ninguém É só mais o João João na vida João sem razão João Ninguém João Ninguém João Ninguém João Ninguém Eu sou mais o João É só mais o João João na vida João sem razão É só mais o João É só mais o João João na vida João sem razão João Ninguém João Ninguém João Ninguém E a favela E a Valeu galera Satisfação Mais uma vez Caperrou A galera do boxe aí Valeu bando É nóis Alessandra Pablo Valeu favela Ria Obrigado Esse foi o homem negro